Itajaí registrou a terceira morte por dengue. Marissa Machado está chegando com a informação. Marissa, de qual bairro esta pessoa que infelizmente perdeu a vida? Boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, a gente noticia outra morte por conta da dengue. Dessa vez, a vítima era um idoso de oitenta e um anos de idade. Ele já apresentava inclusive algumas doenças, algumas comorbidades, e ele era morador do bairro São Judas. E com essa então morte, o município de Itajaí soma então três mortes em decorrência da dengue. As outras duas vítimas eram mulheres, as duas também moravam no bairro Cidade Nova e uma delas acabou falecendo no dia sete de fevereiro com sessenta anos de idade e a segunda no dia vinte e oito de fevereiro aos trinta e seis anos de idade. E a hoje, até hoje, até hoje pela manhã, o mapa da dengue registrou quase dois mil casos positivos da doença aqui no município. E os bairros que contam com mais casos ainda continuam os mesmos, que são o Cordeiros com novecentos e sessenta e oito, o Barra do Rio com duzentos e sessenta e dois e o Cidade Nova cento e setenta e três. E é importante a gente aproveitar esse momento, Caleb, reforçar que as pessoas devem continuar adotando as medidas de prevenção, coisa que a gente já vem falando no decorrer dos últimos meses, eu diria, mas é importante se atentar também a alguns sintomas. Se vocês começarem, as pessoas que estão nos assistindo apresentarem febre alta, aquela febre de trinta e nove, quarenta graus, dor atrás dos olhos, dor no corpo, aquela dor bem insuportável, é importante sim procurar, aqui em Itajaí hoje a gente tem um centro especializado só pra dengue, que fica lá localizado no CIS, no bairro São Vicente, mas é importante a gente tirar um pouquinho das dúvidas das pessoas, que elas ficam, ah, é dengue, não é, é gripe, lembrando que a dengue não traz nenhum sintoma gripal, como nariz congestionado, dor de cabeça, isso não é algo característico da dengue. Então, mas se tem alguma dúvida, é importante ir até o médico e tirar essas dúvidas, Caleb. Então, a gente deixa aqui o reforço pra pessoal de casa continuar se cuidando e adotando as medidas necessárias. Muito obrigado, Marissa Machado, é verdade, tem que ser sempre relembrar, CIS lotado, os atendimentos acontecendo, as equipes reforçadas, mas não estão dando conta da alta demanda. Ontem à noite estive com o CIS, hoje de manhã também fui buscar minha mãe no CIS, muitas pessoas em atendimento, muitas delas com sintomas de dengue. Por isso, todo o cuidado é necessário aí na sua casa, no seu bairro, na sua localidade. Reforçando cada dia mais aqui no BG. Em Balneário Camboriú, a Secretaria de Saúde está intensificando a prevenção contra o mosquito nas escolas e creches da cidade. O Arthur está voltando mais informações também sobre o assunto que hoje, eu acredito ser o principal do balanço geral, até porque a nossa responsabilidade não é só informar, mas é levar a plena conscientização, né Arthur? Caleb, esse trabalho se resume em aplicar inseticida nas escolas e creches aqui de Balneário Camboriú, para combater diretamente o mosquito já na fase adulta. Esse trabalho é feito de forma estratégica nos fins de semana e feriados, que são os dias em que não há aula e que essas unidades escolares aqui da cidade estão fechadas. Vale ressaltar que esse inseticida não representa riscos para a saúde humana e ele é focado exclusivamente na eliminação do vetor transmissor. É importante frisar que o produto não é eficaz contra larvas presentes em água parada e por isso as equipes da vigilância sanitária seguem trabalhando pela cidade, identificando possíveis criadouros, eliminando focos de água parada e orientando sobre a importância de tomar cuidado e não deixar água parada em casas e até mesmo em terrenos que não tem muita movimentação. Trabalho esse que a gente já mostrou aqui no Balanço Geral. Além das intervenções nas escolas que a gente comenta nesse momento, a cidade mantém também o tradicional fumacê em áreas com maior incidência da doença. Mas o foco não se limita somente à aplicação desses produtos. O trabalho de conscientização da população também é feito em bairros aqui de Balneário Camboriú e é uma das prioridades nesse momento pela Secretaria de Saúde da cidade. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na sexta-feira, dia 8, a cidade já registra 210 casos confirmados desde o início do ano e entre os bairros mais afetados estão o centro Nova Esperança, Barra Nações e também o bairro dos estados. E é essencial que a comunidade também faça a sua parte, né, Caleb? É como as próprias equipes informaram e a gente informou por meio de reportagem também e que acione a Secretaria de Saúde e os membros competentes, né, para estarem presentes nesses locais, nesses ambientes onde há possíveis focos de mosquito da dengue. Eu volto contigo. Muito obrigado, Arthur. Verdade, toda recomendação sempre necessária e vale ser lembrada. Tem mais. Obrigado. Obrigado.